Fala galera, aqui é o Abut e do vídeo de hoje estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Soul.io 3D Esse joguinho de Pac-Mans 3D com milhões de outros Pac-Mans 3D que vocês tanto gostam aqui no canal Seguinte, hoje eu vou jogar no modo Tag, que são vários times maneirões Vou jogar com a skin Premium nº1, com a Zoio de Gato, e vou jogar com esta fonte maneirona aqui Bora dar um play e bora jogar, só não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo, me mandar uma mensagem lá que eu respondo todo mundo E o meu objetivo vai ser eliminar todos os inimigos e conseguir mais ou menos uns 30 mil pontos e ficar gigantão Ora lá! Começando aqui o modo equipe, comecei na cor azul né, queria ter começado na cor roxa, comecei na cor azul Ó, tem 10 jogadores azul, 11 jogadores vermelho, 14 agora, caraca os vermelhos estão dominando Consegui pegar um bolo, já cresci um pouquinho Ó, quem está dominando até agora é a equipe vermelha, a minha equipe não está indo muito bem hein Aqui, calma, pegou, boa Vou atrás vermelho, que ele está na borda, que é mais fácil Vamos ir atrás dele até ele se encurralar e vamos devorar ele Bobiô, devorado, boa demais, 1660 pontos Nesse modo não dá pra saber se você está em primeiro lugar, que lugar que você está A única coisa que dá pra ver é quantos players ainda tem na tua equipe e se sua equipe está vencendo ou não Agora vou atrás, olha aqui, peguei, boa Mano, eu estou entre um dos maiores aqui da partida, estou jogando bem demais, está dando muito certo E se eu pegar esse verdão aqui, eu mano, daí ninguém mais me segura velho Ó, já levei o time azul para primeiro lugar, já tem 15 jogadores do time azul Pega aqui, boa demais Quando chegar na borda, eu pego ele, boa demais, 3200 pontos Equipe azul dominando com 16 jogadores Sai fora, rapaz Não Seu bênção era meu O cara da minha equipe me atrapalhou Ou eu que atrapalhei ele, mas eu queria ter pegado o cara, mano Ó, tem 18 jogadores já na equipe azul, que é a minha equipe 10 na vermelha, 6 na verde Nossa, o tapa do cara Caraca, o cara está gigantesco Foge, galera, foge, galerinha do time azul Tem um gigantesco na equipe roxa, mano Sai fora, rapaz Tem um gigantesco Esse aqui dá para pegar Não, ferrou E está maior que eu, velho Tem muita gente maior que eu Mano, a equipe roxa tem dois gigantescos Ah, não, mano Caraca, está tudo errado Comecei a ter azar Não quero pegar aqui também Ó, a minha equipe ainda está dominando Só que as outras equipes têm gigantões Que eu estou lascado para eliminar eles, hein Vou pegar o fantasminha e dar uma volta pelo mapa Porque eu preciso procurar Eu preciso procurar a galera que está do meu tamanho para comer eles Esse aqui Esse ruxinho dá para pegar Sai, 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 sai Deixa eu pegar Nossa, esse cara é gigantesco, mano Aqui, esse aqui eu vou pegar Não, mano Caraca, que difícil Não, sai daqui Mano, os ruxinhos estão tudo junto, cara Galera, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Se você gosta desses vídeos aí de Soul.io 3D Esses vídeos maneirões de Soul.io 3D Vamos que eu quero pegar esse cara aqui Vou encurralar ele, ele está lascado Ah não, sai daqui, mano Ei, boa demais Peguei Come Sai fora, rapaz Come a rosquinha 4.200 pontos Só que eu ainda estou pequeno Os caras estão gigantescos Pega o Fantasminha E vamos tentar achar os roxo Os vermelho Ou os verde Aqui Peguei, boa Hum, cara Aquele roxinho ia dar bom, hein 4.500 pontos Minha equipe está dominando Só que, mano As outras equipes tem uns caras gigantescos, velho Tem uns caras muito gigantescos Que eu não sei como que eu vou eliminar eles Vai ser difícil Deixa eu ir atrás desse daqui Ah, boa demais Alguém me ajuda a pegar esse cara 27 players Estamos dominando demais Demais, 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 demais Nossa, olha o tamanho desse cara, velho Olha o tamanho desse cara aqui Mano, desvia Se eu pegar esses dois aqui Eu vou crescer muito Eu vou pegar ele Não, 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 não Pelo amor de Deus Sai fora, peguei Boa demais O gigantesco Gigantesco, gigantesco Agora vocês precisam me ajudar, galera Agora vocês precisam me ajudar A pegar aquele roxinho ali em cima Caramba, velho Corre demais Vamos indo Vamos indo atrás do gigantesco Porque só ele Não, 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 não O que que é isso, mano? Sabe por que eu tava indo atrás do cara? Ah, não, cara Eu quero ficar gigante Não quero eliminar os caras sem ficar gigante Não gosto de eliminar os caras com fantasminha, cara O negócio é crescer Pula pra cima dele Que isso, mano Vamos encurralar ele, então Vamos encurralando todo mundo Tem um monte de jogador ainda pra eliminar Não, mano Nossa Nossa Não Quase fui eliminado Caraca, velho Quase fui eliminado, mano Caramba, velho Agora vamos encurralar esses dois aqui Vamos encurralar em equipe Os caras aqui Caraca, eles dois dois estão bem killed Mano, só tem seis jogadores dos outros times Tem que achar ele Tem que eliminar esses caras pra gente vencer Caraca, tem um gigantesco do meu time ali, velho Ele é pra estar gigantesco também Mas os caras me comeram Vou pegar esse Vou pegar esse E aí só vai sobrar um vermelho e um verde Boa Caraca, vai aparecer outro verde, não é? 4.200 pontos, galera Não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal E se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo nos comentários Bolotão Bolotão Só isso Comente aí Que eu vou deixar um super coração No teu comentário Hum... Não pegou boa Tem só um de cada equipe Um vermelho e um verde O rosto já foi eliminado Acabou Eles nem renascem mais Cadê os caras, mano? Olha o tamanho desse meu parceiro aqui Os caras estão gigantescos Falta só um vermelho Eu acho que aquele cara lá Eu lembro que tem um vermelho Gigantesco Não sei onde que ele tá Deve estar pra baixo Porque tá todo mundo pra baixo Tá difícil achar o cara, velho Cadê o inimigo? Aqui eu vou devorar ele, cara Quem será que vai eliminar O último sobrevivente? Ganhamos Alguém eliminou o vermelho Vencemos a partida Caraca, que partida difícil Cheguei no level 37 Eliminei 14 players Minha maior pontuação não foi muito alta Foi 8 mil pontos Mas joguei demais Foi muito legal essa partida Se você gostou do vídeo Não se esqueça Deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay maneirona De Soul.io 3D O link do jogo tá na descrição Valeu e Tchau